Música 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 Mas ele só toca dupla e quando toda a toca Dizem que ele continua que ao invés de beijar ele sopra Música Toma cena Pó, 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 pó Só tens de dizer o que eu digo Que tu pó, 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 pó Dói pó, 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 pó Dói a palavra que eu sei Vem, porque aqui eu me apaixonei por Aspa do Tubar Senhor O amor é fã, fã, fã Fã, 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 fã Dois, um beijo, um beijo